Oiê, eu sou Maria Beatriz Porto, sou doutora em História pela FRJ, sou professora de História na Educação Básica, aqui no Rio de Janeiro, no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, além de doutora pelo CEDERS. Hoje eu estou aqui a convite do Portal do Bicentenário, do blog do Bicentenário 2022 e da Ampu, para falar sobre o texto Mulheres na Independência, da professora Ana Maria Veiga, que é da Universidade Federal da Paraíba, ela também é coordenadora do projeto Projeta, que trata sobre a história das mulheres, gênero, imagens e sertões. Bom, a partir da reflexão desse texto, eu vou sugerir algumas propostas didáticas para serem usadas em sala de aula. É importante a gente já começar marcando que a prática historiográfica não pode e ela não fica apenas na academia. Os professores da Educação Básica têm esse papel fundamental de ligar os temas, o que está sendo debatido por ser historiadores e seus pares com os alunos, com outras pontas educacionais. Essa iniciativa comprova que os espaços entre universidades e escolas estão sendo ligados por todos os professores, historiadores e, é claro, os estudantes, todos que estão interessados nesse campo do saber. Bom, vamos ao texto? Mulheres na Independência, fica o questionamento, né? Primeira autora já faz uma, já provoca sobre essas independências eram destinadas às mulheres que não tinham o protagonismo social, econômico e político, porque se as brancas não tinham, imagina as mulheres pobres, negras, escravizadas, indígenas, sercanistas. A ausência do protagonismo dessas mulheres não está apenas nas sociedades que excluíram, mas também na historiografia que as silenciaram. É um ponto muito importante que a Independência constitui uma história masculina, ainda muito centrada nos principais centros urbanos e cidades do período como Rio de Janeiro, Recife, que a gente observa essa transição do modo senhorial para o modo burguês. Mas esses hábitos, eles vão para outras regiões, para espaços menores, naquele momento, como o Rio Grande do Norte, onde nasceu Nisa Floresta, escritora, abolicionista, jornalista, que em 2022 ainda tentam silenciá-la, apagá-la da história. Mas ela influenciou e influencia muitos e muitas. Bom, a autora também trata de várias outras mulheres, Maria Firmina, mulher parda, com muitas aspas, porque aí é um outro debate mais profundo sobre colorismo, sobre etnia, miscigenação, que daria um outro vídeo com outras propostas. Mas Maria Firmina, tida como a primeira autora do primeiro romance brasileiro, Úrsula, de 1859, um marco para o feminismo negro. Bom, e aí a gente tem tantos outros nomes. Eva Maria do Bom Sucesso, Luísa Maínges, Maínges, Etude Maria, Anastácia, a escrava retratada por usar uma máscara de ferro, cuja história e iconografia representam o racismo estruturante e o machismo presente na construção dessa nação. Mas, além disso, o texto nos convida a pensar em tantas outras mulheres desconhecidas. E é esse gancho, já pensando que a história das mulheres, como diz a autora, ainda está sendo construída, ela também tem que ser pensada nas escolas, porque os livros didáticos praticamente não tratam dessas mulheres no processo de independência. Se a imperatriz leopoldina, branca, rica, europeia, que estava nos bastidores da efeméride, nos bastidores, porque ela é colocada na historiografia por muito tempo, se ela é colocada e não aparece um livro didático, às vezes aparece a leopoldina, às vezes aparece a Maria Quitéria, a mulher que se vestiu de homem para lutar na independência da Bahia, mas muitas, e na maioria das vezes desse livro didático a narrativa é a mesma. O Grito do Ipiranga, aquele fatídico quadro do Pedro Américo, é uma história que fica no imaginário que não aconteceu daquela forma. Bom, e é por isso que como a gente pode pensar? Primeira coisa, história contrapelo, isso é uma coisa muito importante, a gente estimula muito os alunos a pensarem nos silêncios da história. O tema já pode ser trabalhado no Fundamental 1, já destacando o protagonismo de mulheres para que os alunos, desde sempre, identifiquem as diferenças sociais e a construção da luta de igualdade pelas mulheres e pensem nas mulheres da sua comunidade, da sua família, enfim, estimular esse olhar desde os pequenos. E aí pensando mais especificamente no Ensino Fundamental 2, no oitavo ano e na segunda série do Ensino Médio, que é quando a gente trabalha independência, mas não só, conceitos como liberdade, resistência, dependência, são fundamentais que a gente trabalhe e operacionalize com eles. E aí eles podem fazer, por exemplo, um trabalho de pesquisa sobre essas mulheres citadas no texto, mas tanto as outras, a partir da leitura desse texto, para que eles compreendam essas outras histórias, para que eles se debrucem a isso. E uma coisa interessante também é trazer uma comparação com a história de mulheres da independência da América Espanhola, porque é algo que a gente também tem que trazer para o debate, que é o Brasil é a América Latina, a gente tem que pensar também nas nossas hermanas. Bom, outra abordagem é a disputa de narrativa, que é fundamental para a gente compreender como o poder e a construção da narrativa são construções para a compreensão da história, em relação a todos esses movimentos. Bom, o exercício tem que ser feito não apenas nesses 200 anos de nação, mas desde a invasão do Brasil. Mas o que representa isso tudo? A gente poderia fazer recortes interdisciplinares com sociologia, com gênero, etnia, pode ser feito arte, produção de cordel, enfim, geografia e matemática com análise de dados do censo durante essa construção, durante esses 200 anos, matemática, enfim, as possibilidades são muitas. E aí, finalizo retomando o que a professora Ana Maria Veiga traz no seu subtítulo, que é Mulheres Independentes, ausente da historiografia, os lugares das mulheres brasileiras do século XIX continuam desconhecidas. E é isso que essa iniciativa traz para a gente pensar, repensar e colocar elas à superfície, um destaque que merece, que merecemos. Muito obrigada, até a próxima, tchau!